Hi Simon Falas mal, tens resposta diretamente proporcional Falas mal, tens resposta diretamente proporcional Se o café não está suficientemente curto eu digo beba o que quiser Ainda furto sucintamente tua filha e mulher Dou-lhe uma colher de bava a arroz de ananás Estou no top, sou o capataz Purchase your tracks today Liberto Cristo, deixo Barrabás Com o que estou na água, estou a fugir de Alcatraz